Se você não gostar de alguma coisa, você vai lá. É. Ele dorme, eu acho, mano. Também, hein, Primo? É que o gol de Matias é o top 16 em Lock-in, não? Mas, geralmente, saiu bastante. Namoradas que vão de volta, ou que vão de uma volta. Desde que a gente começou a treinar, eu evoluii cada vez mais treino após treino. Eu já tinha a expectativa de que a gente fosse ganhar o Lock-in e que a gente fosse ganhar aqui também. Eu não vou. Parabéns. Eu não tinha a expectativa. Música Salve, galera. Estamos aqui com o time. Estamos reunidos para responder umas perguntas que vocês tanto não querem fazer e muitas outras coisas mais. Vambora! Como você se sente sendo campeão? Principalmente pensando no Twizz, no Kawan, que nunca tinha sido ainda. É isso, mano. Trupa, como vocês se sentiram com a vitória depois de ganhar? Depois de perder o Lock-in, né? A gente fez toda a trajetória e aí ganhamos a grande final. Na América, na primeira edição, muita gente estava torcendo na nossa contra. Contra o time norte-americano. O Chão norte-americano. Tudo na nossa contra e mesmo assim saímos campeões. Sentimentos? Muito bom. O sentimento foi incrível. Principalmente por mim, que tinha batido na trave muitas vezes. Acho que na minha carreira inteira do Valorant foi 3 vezes na trave. E agora que eu finalmente ganhei, é um sentimento muito bom de que eu estou no caminho certo. Acho que é isso. Pra mim foi muito bom porque mostrou uma evolução individual pra mim e a minha nova função. Então estou muito feliz com toda a campanha e o título. Isso é lindo. Beleza. Você jogou em 3 finais e você está sendo campeonato? Não. Não, pior que você chegou em muitas finales. É. Não é campeonato. Não é campeonato. Você está chegando em 4 finais contra nós. É. É. Winner e normal. É grande final. É grande final. É grande final. Tomando um jeito. E depois... Final LCQ também. Não, a LCQ foi uma, né? Não. É. Então foi umas 7. Não, a LCQ foi contra Dependão. 7. Para a Argentina. Que dava uma paga para a Islândia. É. Mas foi uma. Bom, como esse campeonato uniu o time? Pra mim é uma pergunta? Eu estou passando para você. Eu não estou vendo nada ainda. Vai. Vamos começar o problema do meu time. Vai. Eu acho que o que mais importante foi, além do tempo que a gente passou junto, foi a mudança que a gente fez todo mundo junto para os Estados Unidos. Querendo ou não, a gente saiu do nosso país, né? O Brasil. Todo mundo está acostumado. E a gente veio morar aqui nos Estados Unidos. Que querendo ou não, foi uma experiência nova para todo mundo. O Matias já tinha vindo morar aqui antes, né? Mas... Mesmo assim, para todo mundo tinha sido uma experiência muito nova. Então, eu acredito que quando a gente está assim, todo mundo sabe meio... Pô, sem conhecer muito o país, essas coisas, essa cultura. A gente acaba se unindo mais. Porque querendo ou não, não tem tantos amigos, familiares por perto. E acho que isso que ajudou muito o time também a se unir muito bem. Todo mundo tem dificuldade junto, né? Não tem jeito. Fechou você como um pai. É verdade. Eu vou puxar essa pergunta para você. Para você, está no seu país, mas ao mesmo tempo não está na sua cidade e está com um time novo. Como é foi? Era uma experiência muito boa porque, para mim, eu passava muito tempo em Califórnia, mas... Passando o tempo com ele, porque são de um país novo, era como ensiná-lo como são as coisas nos Estados Unidos, os treinos, os ranks, tudo isso. Para mim, era uma experiência boa para estar com pessoas novas na situação e evoluíram muito como pessoas também. Como foi sair de Bagri para o MVP da final do campeonato? Você também ganhou o prêmio de Bagri. Você sentiu que precisava se provar? Como foi essa superação? Tipo... Para mim, não mudou nada, se Bagri ou não. Para mim, não me importei. Mas... Sabia que eu precisava melhorar individualmente e para o time. Então, correr atrás e também fiquei mais confiante e tudo melhorou, graças a Deus. É isso. Eu opino exatamente o que o primo falou aqui. Para mim, Bagri não significa porra nenhuma, coisa da humanidade. Parabéns. Parabéns aí para quem viu isso. Parabéns. É verdade. Muito engraçado. Acha que é muito legal. Acha autoestimatoso. Acha bastante o hate também. O hate. Bem da hora. Aumenta muito o hate. Muito legal, mano. Parabéns. E o Les? Como foi utilizar esse campeonato para se tornar cada vez mais um Second Color? Ir nos Pix e Bams e tudo mais. Foi uma boa evolução nesse sentido? Fala comigo, Les. Como foi ir nos Pix e Bams e ver a cara dos inimigos? Eu acredito que os Pix e Bams foi uma coisa muito importante para mim. Principalmente porque era uma coisa que eu via muito o Saad indo e... Eu não gostava. Tipo... Eu acho que foi um momento muito legal. Principalmente porque você olha para casa dos inimigos. É... E ser bem sincero, eu não fico muito nervoso no momento do jogo. Mas quando eu fui fazer o draft contra o Finesse, eu fiquei um pouco nervoso. O coração acelerou ali. Eu pensei, meu Deus, será que esse cara vai acabar comigo? Mas é um negócio que é legal porque é uma experiência nova, sabe? Querendo ou não, eu nunca tinha feito algo diferente. Normalmente era só a preparação para o jogo e para o jogo. Agora eu tenho que preparar para o draft, tenho que olhar para a cara do cara. Eu que escolhi o mapa e tentar surpreender. É uma experiência nova. E como second color, eu falo não. Não, mas você me fez perguntar. Não, não. E como second color? Como second color, eu acho que eu conheci muito no campeonato. Principalmente em relação a ter que comunicar. Porque... Tipo, no começo de campeonato ali, tinha algumas coisas que eu estava gostando. Outras coisas eu não gostava. Aí se eu não gostava, eu ia falar com o Manito. Manito não cagava para mim. Eu ia dizer, então, por que você exploda esse mapa? Vamos perdendo o campeonato? Mentira. Não, mentira. E aí... Mentira. 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 Se você não gostava de alguma coisa, você vai... É. É. Que passou, Luiz. Que foi? Ele ia lá fazer um barulho... Você acha que sou bom, né? A gente comecei, começou como um gecko, ó? Aí... Não, vai dar bom, vai dar bom. Aí, começando treinando ali, pau. Estava em todos os mapas e tiramos de todos. Como é que funciona? Quando é split. A gente tirou de todos os mapas. Eu não lembro da laboratoria, não é verdade? É verdade, estava nos 7 mapas. Era um teste, mano. Era um teste. Aí treinamos, que era uma bosta, jogamos esse mapa, ganhamos, sofrido ganhamos. Depois perdemos, tiramos. Depois voltamos pros treinos, e continuamos perdendo, tiramos. E deu pouco. Não, acho que eu perdi mandando um drive uma com ele. Fala uma bosta essa vida aí. Mas em relação a dentro do campeonato, acho que é onde eu mais evoluí, principalmente, porque cara, é muito diferente a evolução quando você está jogando no campeonato, quando você está treinando, sabe? A evolução é muito maior dentro do campeonato. Então acho que esse foi o momento onde eu mais cresci, durante a jornada. Lindo. Bom, pra todo mundo, como foi ter apenas uma derrota, e essa derrota ser para NRG? Acho que eu devia começar falando. Eu? É, cara, acho que... É a primeira vez que você, tipo assim, continua mais citado, né? É, a primeira vez, que eu perdi só pra um time no campeonato, sabe? Acho que o único time mesmo que eu sinto medo é a NRG, e os caras são muito bons mesmo, e eu já imaginava, assim, que a gente ia ter muita dificuldade de jogar contra eles, sabe? Então, não foi uma surpresa, assim, a gente perder, sabe? E a gente grita sem medo todo dia, e o cara tem medo. A gente já ia fora do lado. Ele tava parando tanto, não porque não se importava. Exatamente. Mas agora é o próximo, que é pra todo mundo, né? Não, eu quero ver o Aspinhos. Vai. Na verdade, Aspinhos... Ele dormiu, ótimo, mano. Tá bem frio. Mano, acontece, os caras são muito bons, os caras são basicamente alt, que já jogamos contra as várias vezes, e aconteceu, né? Os caras ganhou, aí a gente ganhou desde o alto depois. Acontece. Arregulada a vida, né, cara? Às vezes vocês falam, às vezes você perde. Menas palavras. Menas palavras. Bom, para nossos coaches, como você e a sua equipe se preparam para o campeonato? Vocês tiveram algum tipo de treinamento especial para o VCT América? Ah, nossa preparação é bem parecida para qualquer tipo de jogo. A gente treina durante a semana o que a gente quer propor no dia do jogo. A maior diferença dos treinadores do nosso time aqui é que eu, o Cauã e o Tuiz, principalmente, a gente tem tipo um tempo a mais de treino, que é o tempo que a gente vê vod, que a gente analisca, tipo, o meu trabalho basicamente é mais tentar fazer o desempenho deles crescer. Então, tipo, a gente vê muito a vod de outros times, a gente tenta adaptar coisas de outros times para o nosso jogo, tentar ver o que eles têm feito de bom e feito de ruim, para evoluir cada vez mais. E acho que é basicamente isso. Uma rotina de treino bem comum, jogar alguns mapas, rever alguns erros. E, principalmente, a coisa que a gente tem mais diferente do Cauã e o time que eu já passei, é que a gente conversa muito sobre o jogo fora do servidor. Então, tipo, às vezes de almoço, alguém fala de um mapa, às vezes a gente está, tipo, sei lá, jogando ping pong e alguém fala sobre alguma coisa sobre o jogo. Então, essa acho que é a maior diferença nossa, que a gente fala sobre o jogo em qualquer momento do dia. Sim, passamos muito tempo evoluindo como time. Passamos, no primeiro partido da temporada, passamos poucas horas como time, como todos juntos. E, ao fim da temporada, todo mundo estava assistindo a todos os vodos, falando de game plan. Então, me gostou muito que todo mundo estava junto com essa tática. E falamos muito, treinamos muito. Sua evolução como time, todo mundo falando sua opinião de coisas, de compis e tudo. Mas melhor assim, porque muitos times passam tempo na máquina dos coaches, e o in-game líder, o IGL. mas agora, com o time, todo mundo está falando sobre tudo. Então, para nós tínhamos conversas com o time toda hora, todas as horas, e estamos ligando a conclusões junto com tudo. Quais foram os desafios mais difíceis que vocês enfrentaram durante o torneio, dentro e fora do jogo? Como vocês superaram essa desafio? Eu acho que... Eu acho que foi mais o fato de estar aqui mesmo. Acho que a adaptação aqui, né? É, eu acho que foi muita adaptação. Tipo, comida, moradia, mudança, computadores, internet. Monitores. Monitores. Rappers. Falta de namorado. Namoradas que vão e voltam. Ou que vão e não voltam. E... Acho que foi isso. E a gente como superou? Com o poder da missagem. Vamos, cara. Não superou. Tá morrendo. Você final, esse processo tão grande, está de primeira, sempre no topo da tabela? Sim. Óbvio, né? Muito bem. De? De? Não, acho que não. Se eu entro no campeonato pra perder, eu entro. Mano, eu esperava isso desde o gotiche aqui da Espanha. Acho que... Eu falei isso já várias vezes. A gente tava treinando na Espanha, tipo, viu a nossa evolução e tudo mais. Tipo, eu falei pro Freud isso, acho que, sei lá, umas duas semanas... Uma semana a gente tinha que jogar o lock-in. Eu falei que a gente já tava pronto pra ser campeão. Então, tipo, desde que a gente começou a treinar e evoluir cada vez mais treino após treino, eu já tinha expectativa que a gente fosse ganhar o lock-in e que a gente fosse ganhar aqui também. Eu não tinha afetativa nenhuma, mano. Eu achei, mano, vamos entrar. Todo mundo vai chocar. Vamos embora. Ninguém chocou. Quisiam um crash. Parabéns, mano. O gol de Matias era top 16 em Lock-in, não? O quê? Top 16. Ah, não. Se ganharam pra xingir, pra mim era o gol. Caralho, mano. Vamos xingir. E sobre outros times brasileiros, vocês ficaram felizes com a evolução de FURIA e MIBR? Acha que tá no caminho certo? Eu acho que sim, está no caminho certo. Ainda precisamos, né? Todo mundo continua trabalhando. Mas estamos bem. A gente deu muita batalha contra muitos times de DNA, né? Os outros times. E eu acho que só precisa um pouco mais de tempo. O MIBR, por exemplo, tá jogando bem melhor no final. A FURIA também tá jogando bem. Querendo ou não, é um campeonato onde você ganha muita experiência jogando, né? Então, eu acho que vai ser muita questão de tempo pra FURIA, por exemplo, que chegou nos play-offs. Ganhar aqueles dois jogos a mais e, bom, você pode ficar pro Mundial. Então, eu acho que é uma questão muito de tempo pra ter todos os times brasileiros no topo da tabela. Qual são as expectativas pro Tokyo? Comer sushi. Não, as finas. Muito sushi. Vai, vai comer as fãs? E chora sushi? Em Tokyo. Vou passear. Comprar manhã. Sim. Eu e o Boia vamos sair junto às 6 horas da manhã. Pegar o metrô. Vamos ver os panda. Comer lamen. Comer... Comer muitas coisas. Comprar várias coisas. E passear muito. E a expectativa dentro do jogo? É isso. Sobre o jogo, às vezes a gente joga um pouquinho ali. Só pra treinar na mina. É, só pra ver se ainda tá acertando o tiro. Mas tirando esse, o Boia vai ver os pandas. Beleza. Cara, eu vou sair do Brasil pra ir no zoológico Japão também. Tem panda no Brasil? No zoológico tem. Tem? Panda? Não. Sério? Não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Deixa nos comentários aí se tem panda no Brasil. É. É. Óbvio que não vai. Partilha e fala assim. Não. Não. Eu sei que no Brasil não tem panda, mas no zoológico deve ser pôr. Não tem não. Não tem não. Seja na pessoa. Não tem não. Não tem não. Ah, é? Deixa eu saber. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso, Tropa. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o vídeo. Espero que tenham curtido pra caralho. Espero que vocês apoiem nós lá no Tóquio. Vamos estar representando não só o Brasil, mas também a Latinoamérica e a América do Norte. Que é o Latino também. E a Argentina. Vamos estar representando todo mundo das Américas. Espero que nos apoiem. E é isso. Tem umas palavras pra falar? Podem falar agora. Vamos ao Messi. Vou mostrar o panda pra vocês dos stories, rapaziada. Depois me mostra no privado. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Se inscreve, deixe um comentário, me gusta. Tamo junto. Até mais.